E aí pessoal, dessa vez vou trazer um jogo aqui pro canal, um jogo bem aleatório mesmo, Lost Friends, e esse é o nome do jogo. Eu coloquei lá na comunidade uma votação pra qual jogo eu ia jogar, e o pessoal votou, jogo da Loli, que no caso é essa personagem aí que tá aparecendo. Olha que bonita a animação, é um jogo pixelado, 2D, né? É um tipo de jogo que eu acho legal, né? Vamos ver como é que é. Eu já joguei a demo desse jogo, pessoal, peraí ó. Ó a dificuldade, ó. Acessível, recomendado, veterano, hardcore. Não, detalhe, ó. Hardcore, se morrer já era, acabou. Dá não, né? Agora não. Eu já joguei a demo desse jogo, pessoal. E esse jogo é difícil. Muito difícil, então eu vou no modo normal, senão eu ia colocar mais difícil mesmo. Ó. Olha isso, pessoal, ó. O nome dessa menina é Heroína. É o nome dela, ó. Ela tá com roupa de estudante, mas o nome dela é Heroína. Mano, olha como ela tá toda mal desenhada, toda torta. Não, mentira, tá bem desenhada. Detalhe, pessoal, esse jogo tá em português, incrível. Esse jogo tá legendado em português, muito bom. Esse jogo foi caro, hein? 75 pau aqui no Xbox, jogo caro, hein? Vou ter que zerar esse jogo no mínimo umas 3 vezes. Olha a maga. Quem tá aí? Olha o peito dela, pelo amor de Deus. Beatrice, que nome lindo. Tá. Dama das Trevas, olha isso. Olha! A menina é de outro mundo. A Julinha é de outro mundo, ó. O nome dela é Julinha. Eu não vou chamar essa menina de heroína. Eu vou chamar ela de Julinha. Tá. Nem lembro meu nome. Ah, tá. É Julinha. Esse é o seu nome. Julinha. Bora, Julinha. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza. Pode deixar. Olha que legal. Olha o jeitinho que ela tá correndo. Com os braços pra cima. Alavanca. Puxo. Vambora. Checkpoint. Mais espada, ó. Mensagem no celular. Ah, legal. Inventário. Tá. Aí o espada que eu acabei de pegar, peraí. Ô, louco. Cara, olha isso. Tira muita vida. Como é que eu ia saber que isso daqui era um espírito? Meu Deus. Eu faço como de novo. Cara, esse jogo é difícil. Mensagem no celular. Eu só vou pegar pra... Olha o espinho aqui, ó. Olha lá. Tá bom. Ai. Meu Deus. Olha isso. Um de vida. Eu caí em duas, três armadilhas. Já tô com um de vida. Esse jogo é difícil. Imagina se eu estivesse jogando no modo hardcore. Almocego. Morra. Ah, me dá vida. Valeu. Toma. Vambora. Bora, Julinha. Ó, pegou o checkpoint. Só que o negócio... Nem sei se foi bom pegar esse checkpoint, porque... Tô com pouca vida. Toma. Toma cuidado. Esse jogo é difícil. Ó, dois caminhos. Olha que legal, pessoal. Isso é um detalhe que eu acho muito legal. Caminhos diferentes. Dá vontade de explorar tudo. Olha o golem. Vem. 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 Vem aqui pra nada, né? Essa água é bonita, ó. Rabanete. Guarda de fogo. Olha! Ela já aprendeu o feitiço. Ah, eu lembro nadando, pessoal. Taca fogo nisso daqui. Beleza. Checkpoint. Olha esse esqueleto, pessoal. Olha esse esqueleto. Olha a pose desse esqueleto. Onde está você? Tá bom. Ah, obrigada. Ah, ó. Vou comprar uns negócios aqui. Cara, eu ficaria meia hora, ó, olhando aqui. Computador diferente. Espera aí. Salva. O quê? Ah, tá salvado. Legal. Já? Olha que rápido. Ó. Tá. Portal. Já sei. Eu já joguei uns jogos parecidos. Isso daí deve ter que transportar para o outro portal lá atrás. Vou lá pra baixo. Vambora. Ah, ela colocando a mão na sainha. Que fofo. Toma. Beleza. Ai. Cara, isso daqui... Esse jogo é muito difícil, pessoal. Eu morri de proposta porque eu já tinha tomado muito dano. Aí eu ia aproveitar pra... Tá. Como é que desvia disso? Beleza. Olha isso. Como é que desvia disso? Olha isso. Cara, isso daí é só uma mosca? Que jogo é difícil. Imagina quando eu for enfrentar os bichos mais poderosos. Imagina um boss. Olha, eu tô mudando até pra varro aqui, ó. Vai, Dark Soul. Virou Dark Soul. Toma. Ó, ó, ó. É a Julinha. A Julinha é pro play, ó. Ó, o zumbi. Vamos lá, mano. Fácil. Beleza? Garrafa de água arrebessável. Cara, tem muito... O que eu vou fazer com garrafa de água? Olha essa gorda, pessoal. Olha essa gorda. Ai, meu Deus. Ah, acho que eu tô ligado que dá pra fazer isso daqui, pessoal. Com essa gosca que ela derrama, dá pra derrubar aquele fogo e incendiá-la. Quer ver? Quer ver? Vem. Eu já joguei a demo, pessoal. Já tô ligado um pouco. Ai. Meu Deus. Tá. Vou abrir esse daqui. Meu... Nossa. Carinha, essa daqui é perigosa. Nossa. Cara, esse jogo é muito difícil. O que que é isso? O que é isso? Esquiva. É Dark Souls. Ai. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou zerar isso daqui, gente? Cara, isso daqui é só o tutorial do jogo. O que que tá acontecendo? Tá vendo? Porra. 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 Deixa eu cuspir aí. Quase de novo, vai. Ai, foi atingida, mas beleza. QUÊ?! Eu não vi o que aconteceu, pessoal. Ai! Não tá de brincadeira, não. Toma! Tomei dano. Olha o fogo que me matou, agora que eu vi. Oi, tomei dano desse bicho ainda. Nem tô conseguindo, Jorge. Morre logo, morre. Morre, Jorge. Vai. Morre logo, eu não vou aceitar tomar dano pra esse bichinho, não. Pelo amor de Deus. Tomei dano ainda. Tomei dano ainda. Ah, não! Ah, quebrei um negócio sem querer. Pegou ainda esse fogo. Maldito! Tomei dano ainda. O cara só vê se tem checkpoint, pelo menos. Tá, essa bosta, vai. Vambora! Põe o outro lado. Tem uma estilinga ali. Bora pegar. Demora pra pegar, hein? Pega tudo, velho. Pega tudo. O que é isso? Passou no trovão. Aqui. Estilingue. Como é que usa esse estilingue? Como é que... Ah! Ó a menina fantasma. Beleza? Preciso pegar uma chave. Vambora. E como é que eu uso esse estilingue? Olha, abri... Ó o mapa. É uma facilidade como eu uso esse estilingue. Eu já apertei de tudo. Vixe, eu lembro da demo, pessoal. Esse bicho aqui é chato. Tem que ter paciência. Complicado, pessoal. Aqui. Ela não... Se eu atacar no ar, ela trava no ar. Ela não se mexe pra frente. Só assim pra matar esse bicho, pessoal. Paciência. Vambora. Toma. Não é fauna não. Beleza. Tá. Esse verde é diferente. Os golpes são diferentes. Como é que é? Dá um pulo. É a coelhinha. Toma. Tá. Ah, tá. Ah, não. Agora por baixo. Tem mais caminho ainda, olha. Toma Toma Maçã, valeu Ó Armadilha, ó Agora eu tô ligado Checkpoint Toma Aí também Tá, beleza Antídoto, ah, interessante, legal Agora que eu vi Ixi, uma azul ainda, pera aí Que que ela faz Ah, tá, tem O que eu faço com ela Pera aí Tá Acho que eu entendi Fácil Fácil Sobe Olha, tem outro caminho ali Ai, aquela moça nojenta Aí, desce, desce, desce Vamos ver o que tem aqui Dá o rolamento Ó, uma aranhinha Amoramento de vida, olha Diário Diário Quero café Vida, valeu Tá aí agora Vem mais pra cá Toma Mano, pera aí Nossa Acho que não foi, né Ainda bem que era só uma garrafa de água Toma Nossa, eu fui atingida também Morri pro sangramento Toma Ah, essa arma é melhor contra ela Caraca, essa arma é muito boa, pessoal É mais rápida O alcance é menor, mas Muito mais rápido Bora usar a faquinha Vai Beleza Vou morrer de uma ragi Toma Garrafa sagrada Vambora Olha as armadilhas, pessoal E tem um botão ali Não sei do que serve aqui E tem um botão ali Não faço ideia do que seja Ah, tiras Ai, meu Deus Beleza Consegui passar Comei muito dano Mas, beleza Olha se eu for que eu liguei essa alavanca Portal Salvar Olha a criatura, pessoal Olha a criatura que tá lá na frente Não, não Não, não Pera aí É, eu tô Eu tô bem na frente do checkpoint Vamos lá, né Que medo Ah, mete magia, né Toma Olha Ela cria aranhinha Ah, fácil Intimidador Mas fácil Rolamento 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 É Dark Souls Isso aqui, ó É Dark Souls Ai, tô bem Nossa O ave Cara Só o veneno Tira mais dano Do que o ataque Ah, tá Um atira magia E outra Pia aranhinhas Só que aí complica Agora As duas atacando juntos Matar as duas Ao mesmo tempo Haha Eu recuperei minha vida Vambora Julinha tá brava Nossa Ah Ah, de novo Então eu vim aqui pra nada Eu vim aqui pra nada Só pra liberar um atalho Ah, ah Esses bichos Spawnaram Ah, não Esses bichos Spawnaram Ah, não Olha Olha isso Aí complica Enfrentar ela aqui, pessoal Porque é difícil pular Mas tá tranquilo Isso é controle Ai O que ela faz? Ela pula, né Olha o sapinho Ah Um divina Um divina Vem Caraca Tem que acertar certinho No momento certo Bastante fogo Olha Caraca O cenário é enorme, pessoal Mais um save Beleza Beatriz Olha aí Beatriz O que foi? Uma aura poderosa É o boss? Peraí Tá Tá Tanto Checkpoint Beleza Nem lembro se eu salvei o jogo Acho que eu sei Quem vai ser Você está vestindo as mesmas roupas que eu Olha Sim, nossas roupas parecem Vai esquecer minha amiga Amiga, é claro Ah, o goslas Cuidado Ah, ela é aliada mesmo Ela é aliada Jurava que ia ser inimiga Tá As bichinhas aí Vindo a hora Beleza Ficam focadas em mim Ó Não, não Ela é boss Eu já ouvi uma imagem Do que vai acontecer Olha o cabelo dela Olha o cabelo dela O que você fez com as minhas amigas? Olha O que você fez com as minhas amigas? Olha Epa Tá Tá Peraí Eu tenho que entender Ela lutou com o cabelo Aí eu vou ter que destruir aquelas goslas de novo Pô, como é que eu destruí Pelo amor de Deus Já peguei o esquema de como matar esses bichos Toma Muito rápido Vou tentar me entender, pessoal Ah, só isso? Nossa Toma Nossa Deu gancho ainda Haha Dark Souls aqui, ó Vai esquiva Ataque esquiva Toma, amiga Ó Vai virar aquele imóvel Vai se transformar Olha Lutz Um soco só Ainda vai ter isso daí pra matar Nossa Ai Ah Deixa eu me curar logo Peraí Cadê? Agora a Julia tá preparada Vambora Vida cheia Vida cheia A vida falsa Desvia Beleza Ataca Desvia Beleza Ataca 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 Desvia Desvia A Julia é brava demais Toma Pode vir a fase 2 Olha o pente balançando Olha isso Caraca Como é que eu vou derrotar isso aqui? Por mais que eu tente Por mais que eu tente desviar Não consigo Tem que bater no peito dela Literalmente Tá Tô conseguindo desviar melhor Pelo menos Olha Olha a carinha dela Ah Errou Tem condição Tem Lógica essa desvia Já deu tudo errado aqui Tudo errado Tô conseguindo desviar 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 Pegou, hein? Ah, não. Pegou, não. Tá, tô pegando no jeito, tô pegando no jeito. Vambora. 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 Ah. Ah! 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 Caraca! Ah! 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 Vocês viram o que apareceu ali, pessoal? Ah! 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 muito longo, sério, vou ter que cortar um monte de coisa aí que gravar no Xbox sem placar de captura é meio complicado, né? Mas espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Falou, pessoal!